Certa vez, Nasruddin estava viajando, e temos que lembrar que isso aconteceu há cerca de dois mil anos atrás na região da Turquia. Ele vinha de um lugar pequeno, mas a alguns quilômetros e dias de viagem, ele encontra uma grande cidade. Ele nunca tinha visto uma cidade grande, ele fica encantado. E ele olha no alto da montanha uma construção incrível. Tratava-se de um castelo, mas ele nunca tinha conhecido um castelo. Então ele ficou encantado com o tamanho, com a presença daquele monumento. Resolveu então entrar à cidade e ver aquilo de perto. Nasruddin era um homem simples, que se vestia como um povo. Chegou em frente ao castelo e olhou naquelas portas gigantescas e viu lá dentro daquele saguão uma cadeira. Uma cadeira diferente, com pedras preciosas, couro. Aquilo era tão fascinante, com tantas obras de arte esparramadas por todos os lados, que ele resolveu entrar para ver. Apesar de ser um homem simples e se vestir de forma simples, ele era uma pessoa tão segura de si, que ele passou pelos guardas e eles nem perceberam. Nasruddin entrou e sentou no trono do rei. E ali ficou admirando toda aquela beleza e as obras de arte que compunham aquele espaço. Nesse meio tempo, um homem da corte, que passava por ali, viu Nasruddin sentado no trono do rei. Imediatamente, convocou alguns guardas e fizeram um círculo em volta do trono. E ele disse, como ousas, maltrapilho imundo, sentar no trono do rei? Quem você pensa que é? Nasruddin calmo estava, calmo permaneceu. Continuou olhando as esculturas, os quadros, a beleza da tapeçaria, olhou para o homem e sorriu. O homem então sacou a espada, encostou no pescoço de Nasruddin e disse, Responda ou corta-lhe o pescoço fora. És por acaso um general disfarçado de um outro reino e que veio aqui descobrir as fraquezas do nosso exército? Nasruddin olhou para ele e disse, General, eu não, eu estou além disso. Além de um general? Então você deve ser um homem da corte? És por acaso um homem da corte disfarçado e que está aqui para descobrir as fraquezas da nossa política? Nasruddin olhou para ele com uma paz profunda, um olhar amoroso e disse, Homem da corte, eu não. Não, eu estou além disso. Além de um homem da corte? Só há um rei. Você está querendo dizer que você é um rei disfarçado? Nasruddin disse, rei? Eu? Não. Eu estou além disso. Além de um rei? Disse o homem da corte. Só há os homens santos? Você está querendo dizer que você é um homem santo? Nasruddin disse, homem santo? Eu? Não. Eu estou além disso. Além de um homem santo? Só há Deus? Você está querendo dizer que você é Deus? Nasruddin disse, Deus? Eu? Não. Estou além disso. O homem disse, como ousas de ser isso? Acima de Deus não há nada. Ele disse, é isso que eu sou. Só aquele que é capaz de ser nada, também pode ser tudo. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL